Como a gente pode ver aqui, hoje ele é 30 de dezembro de 2018. Esse som JBL Stream, ele já foi por assistência técnica cantinho sonoro em Copacabana. Está até aqui o número da entrada, bem moderno, de forma que escreve. Por um problema que eles dizem que não existe. Vamos ver. A gente pode ver que tem bateria, não está cheia, mas tem 3.25, ou seja, significativo. Vou parear. Pareando. Pareou. O tamozo. Desligou sozinho. Estranho, não é? Vamos tentar de novo. A gente pode ver ali a bateria. Já apareou. Ninguém encosta nele a distância. Vamos botar a música. Desligou. E ninguém encosta nele. Sumiu. Às vezes volta a funcionar. Esse problema está dando no JBL Stream direto. Eles deveriam fazer um recall e não estão fazendo. A gente pode ver aí. Vamos tentar mais uma vez. Bateria. Variou. Desligou. Quarta tentativa. Quarta tentativa. Pariu. Música. Ninguém encosta. Isso depois desse som passar uma semana dentro da assistência técnica oficial da JBL chamada Cantinho Sonoro em Copacabana. O produto ainda está na prazo de validade, está na garantia e eu quero providências. Não recomendo que comprem jamais o JBL.